Vamos exatamente aqui da Rua Luiz Marais, 444 Marro Alvorã, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Testemunho Solar, Universo Logo agora que o Ferrão iria ser campeão, rapaz Segurei, Sérgio Machado Bom, senhoras e senhores, infelizmente Temos uma notícia para dar de primeira aqui Para vocês do canal, Força Machado Jornalista Que não é bom para o torcedor cearense Não é bom para o torcedor brasileiro Porque a justiça acaba de suspender O campeonato cearense de futebol associante Até o dia 11 de março Está suspenso pela justiça O campeonato cearense de futebol associante Portanto, agora o cambiário que ia jogar com Fortaleza Terça-feira, próxima vendedora agora Às 21h30, né? Já não vai mais acontecer esse jogo Estamos aí no intervalo do jogo entre Calcaia e Iguatu E a federação informa que não foi notificada pela justiça Ou seja, o oficial de justiça não notificou a federação Da decisão tomada pela mesma De suspender o campeonato cearense até o dia 11 de março Portanto, até agora continua valendo aí O time, o jogo entre Iguatu e Calcaia Por uma das semifinais do campeonato cearense Edição 2022 Portanto, suspenso o campeonato cearense de futebol associante Até o dia 11 de março Durante o decorrer da semana Nós iremos passando detalhes para vocês Que acompanham o futebol cearense Através do canal Afonso Machado, jornalista Não mais, valeu Deus, valeu Jesus Tchau, tchau pessoal Tchau